Chora Chorares de pura mágoa junto à linha do horizonte Com ela está a vida à terra, dá frescura a toda a gente Sei como o gesto que encerra o lançar de uma semente Com elas dá a vida à terra, dá frescura a toda a gente Que a semente há de dar sombra no andar de mil estradas Mas que não saibam que a sombra vem de lágrimas choradas Que a semente há de dar sombra no andar de mil estradas Que a semente há de dar sombra no andar de mil estradas Que a semente há de dar sombra no andar de mil estradas O que é isso?